Aqui na Legitima Super 10 é assim ó, mais de 50 mil itens ao preço único de 10 reais. Na Legitima Super 10 tem papel de parede 3D, a sua casa vai ficar linda por apenas 10 reais. Só 10 reais, é apenas 10 reais e tem muito mais. Na Legitima Super 10 tem uma infinita variedade de opções para a sua casa, para o seu lar, por apenas 10 reais. Na Legitima Super 10 tem jogo de tapete para banheiro, 3 peças, por apenas 10 reais, é 10 reais, só 10 reais e tem muito mais. Na Legitima Super 10 tem ferramentas, na Legitima Super 10 tem brinquedos e na Legitima Super 10 tem mesa para o café da manhã, por apenas 10 reais. Mesa para café da manhã, por apenas 10 reais, é 10 reais. Então vem para a Legitima Super 10, em Joinville, é bem no centro, na Dr. João Cunha em número 125. Porque aqui na Legitima Super 10 é qualquer produto da loja com preço único de 10 reais. Legitima Super 10 E aí Obrigado.